Fala galera, Tchúdio, bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Gestimário, para quem não me conhece, eu sou o João Francisco e galera, chegou mais um pacote aqui, compra da Shopee e vou abrir para vocês, já começar agradecendo a todos aí pelas inscrições, pelos comentários, pelos compartilhamentos, muito obrigado, já chegando aí a quase 9 mil inscritos muito obrigado e continua galera, continue dando seu like, continue mandando seus comentários e o pacote de hoje, vamos abrir para ver o que é o produto e roof e os tambores galera, olha é o Vila na Shopee galera, primeiro esse aqui é um descascador de ovo eu vou abrir ele agora e mostrar para vocês, mas o que me chamou muita atenção e eu vi muitos comentários da galera, foi este produto aqui ó e vem bastante tá, gente, isso aqui é uma esponja mágica, é um limpa inóquo, ela promete galera, limpar, fazer limpeza pesada na sua cozinha, eu vi muitos comentários lá no site da Shopee então resolvi comprar e mostrar para vocês, vou fazer o teste se funciona, como ela é muito baratinha né, para comprar uma só, não compensava por causa do frete que seria caro, então eu tive que comprar bastante olha o monte, olha o monte que eu tive que comprar galera, vou tirar a sacola para vocês, ó, eu tive que comprar essa quantidade aqui e ainda eu trouxe esse descascador de ovo, então tá muito topo, fazer aquela capinha de vídeo né, aquela foto para a capa do vídeo, isso aí, então galera, esse descascador de ovo, vou deixar aqui por enquanto e eu quero mostrar, eu estou muito curioso dessas esponjas aqui galera, ó, deixar as duas para cá eu vou ler aqui para vocês, deixa eu ver o que está escrito, ó, esponja mágica, vou colocar aqui ó, esponja mágica, limpeza pesada é, vou abrir, estou muito curioso, eu nunca tive tanta curiosidade em produtos, igual essas esponjinhas aqui ó, tá aí, valeu rapazinho de abrir, ah, olha, olha galera, ela tem que uma cor cinza e tem esponja, ela escolheu o normal dentro e por fora tem essa camada aqui, meio aparecendo uma lixa, e é fofinha, ó, é fofinha, amassa, não amassa, não quer, não amassa, eu achei que esse, essa corzinha cinza aqui, pode, ó, é bem fofinha, achei que era dura e ela promete, deixa eu ver galera, o que ela está falando que promete limpar aqui ó, tá dizendo, limpeza apenas limpeza apenas com água, não precisa de sabão, opa, já é econômica, não precisa de sabão, é uma limpeza apenas com água, é, ideal para formas ah, galera, aqui ó, ideal para formas e para de inox, então alumínio já vamos descartar, né, e remove ferrugem incrustadas, opa, vamos ver se você ficou curioso, igual eu fiquei, né, quando eu vi essa esponja mágica, eu vou ver se eu tiro uma foto da internet, colocar aqui do lado de como que é o comercial lá, e quem quiser saber, é, deixa comentários que eu vou deixar o link, né, pra vocês conseguirem chegar na loja na hora que eu comprei essas buchinhas, é super baratinha, eu acho que foi, é, 2,50 ou 3,50, alguma coisa, cada uma, é tanto que eu tive que comprar bastante para poder superar o preço do frete, então bora lá, o que interessa galera, vamos pegar uma panela, eu tenho uma panela aqui de inox, mas não está muito tão suja assim e vamos fazer o teste, bora lá, aí galera, está aqui na minha pia, né, já tenho que lavar a vasilha ali mesmo, eu trouxe essas duas panelas aqui só para fazer uma demonstração, que essa aqui galera, é de inox, e essa aqui é de alumínio, então a esponja não funciona nessa panela de alumínio, então já vou até descartar e vou fazer o teste, a minha panela aqui já não está tão assim suja, né, mas ela tem aqui, essas, algumas manchas onde que a minha bucha é normal e o bombril não conseguiu tirar, e agora vamos ver, né, se vai ficar realmente igual lá no anúncio, igual está no site, igual está na internet, se vai brilhar, não está tão suja, mas ela também não está brilhando, está opaca a bucha disse que só funciona com água, né, e não precisa de sabão, então vou molhar ela aqui galera ou então eu vou já colocar debaixo da torneira direto ali, e vamos fazer o teste aqui eu vou ligar a torneira, ó, já deixar de vez, porque disse que é com água, né, então deixar a bucha sempre molhada e vamos ver agora a realidade, eu acho que esse produto foi um dos mais assim que eu estou fazendo o teste mesmo, né, a galera está gostando demais, aí dos vídeos da minha compra do Shopee então eu estou começando a trazer produtos diferentes, vamos começar a passar então galera é só água, não precisa de sabão, e vamos lavar vai lavar é galera, deixa eu ver é galera ela não é tão milagrado assim não, hein, parece que está limpando, mas tem que ter força galera, parece está dando brilho olha a diferença então vamos esfregar mais deixa eu ligar a água aqui, né, para não atrapalhar, ela já está molhada é galera nem tudo que aparece na internet é é não, hein um brilhozinho no inox deu, mas retirar a gordura eu vou colocar aqui do lado uma imagem que está no próprio anúncio aqui da Shopee, viu fazer a comparação é a seca, não precisa de sabão e é só passar essa bucha mágica perdeu o poder da magia dela, viu e olha que a minha panela não está tão suja só tem algumas marcas de gordura dá para ver aqui, né dá para perceber aqui alguma marca de gordura vou esfregar aqui por uns 10 minutos e vamos ver o que vai dar, né talvez é porque não é tão rápido assim, tem que esfregar bastante é galera esfreguei, 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 esfreguei olha essa parte aqui preta, ó ela promete limpar isso aqui também ó, não foi aprovado, tá dos primeiros produtos de curiosidade aqui que eu comprei aí que da Shopee trazendo para vocês não funcionou tá aí a prova no vídeo aí, ó quando é bom, é bom, eu falo quando não é, também tem que falar não funcionou no inox não deixou o inox brilhando não tirou a mancha não tirou o grudado aqui a não ser se eu estou usando de forma também diferente, né de forma errada não pesquisei, chegou aqui agora já abri o pacote, já estou mostrando para vocês já estou fazendo o teste aqui eu vou dar uma pesquisada galera para ver realmente como que é a forma de usar mas por enquanto não deu então vocês deixem seus comentários o que vocês acharam aqui desse vídeo se alguém já adquiriu essa bucha esponja mágica que promete limpar panelas de inox e quem comprou, deixar nos comentários aí que comprou fala galera aí se gostou, se não gostou dê sua opinião estou esperando e é, vou ficando e é isso aí vou ficando por aqui no vídeo com aqui minha bucha mágica e o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser o descascador de uva ali para ver se realmente funciona aguardo vocês então no próximo vídeo fui tchau 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 tchau